Nos Estados Unidos, os bombeiros salvaram um cão que ficou preso numa rocha. Os bombeiros usaram uma escada para chegar ao local onde o animal estava preso. O cão não sofreu ferimentos. Depois, foi o reencontro com o dono. Os bombeiros usaram uma escada para chegar ao local onde o animal estava preso. O cão não sofreu ferimentos. Os bombeiros usaram uma escada para chegar ao local onde o animal estava preso. O cão não sofreu ferimentos. O cão não sofreu ferimentos. Depois foi o reencontro com o dono. E aí